Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog. Então, hoje é sábado, dia... Eu nem sei que dia é, mas acho que é dia 10 de setembro, alguma coisa assim do género, não sei muito bem. Mas então, estou aqui no quarto, acabei de me arranjar agora. Vamos, hoje é sábado de manhã, portanto, são quase 9 horas e a seguir vamos seguir, vamos à clínica atender uns pacientes, porque nós atendemos ao sábado, quando juntamos algumas pessoas. Mas pronto, vamos lá atender algumas pessoas e estou a contar ainda de manhã, passar só no salário, porque já estou... estou a ficar branca outra vez, vejam só. Não sei, tipo, já estou outra vez... passei tipo para aí... vá, para aí 3 semanas que eu não apanho sol e tipo, desaparece logo. Por isso vou só ao salário dar assim um retoquezinho, não sei. Como eu já lhes disse, eu não quero ir muitas vezes ao salário, por isso eu fiquei muito tempo sem ir à praia e ao salário, porque tenho que estar a trabalhar, não tirei férias este ano, assim, férias grandes, estão a ver, só tirei aqueles 3 dias em julho, que fiz o vlog na zona da margem sul, Lisboa, e agora em novembro também vou tirar mais 3 dias, mas agora vamos passar estes 3 dias mais a norte no país, depois eu faço vlog e não sei o quê. Mas pronto, então, vamos à clínica, vou ver se vou ao salário e hoje vamos ainda ao Porto ver os meus sogros e a minha cunhada e vamos passear ao Porto e vou-vos mostrar umas coisas, talvez, não sei, e estou super cansada. Mas estou com boa energia para quem acabou de acordar há pouco tempo, por isso, bom para mim. Rapidamente, o meu look, tenho este casaquinho aqui super lindo, que eu amo, da Zara, dá aqui assim um nozinho à frente, acho que é super bonito. Tenho este top que eu comprei numa loja local, que é assim todo bordado, em renda, acho super gato, olhem só, que lindo, adoro. Tenho estas calças, mam jeans, que são da Bershka, se não me engano, e tenho estas chandálias há séculos, da Pull&B. Comprei recentemente esta coisa bela, esta olímpia da Paco Rabanne, que eu amo. Pronto, ainda me falta pôr estas joias aqui. Bem, pessoal, já acabámos as consultas e agora vou, então, ao salário. Ora bem, estou a ver se tenho tudo. Tenho aqui o caraminho do salário, da Australian Gold, e tenho o meu protetor solar labial, também, alguns por aqui, está aqui. Pronto, acho que tenho tudo, então, tenho a carteira, tenho a minha garrafa de água, quando tento beber mais água, sabem? Faz-me muito bem. Ai, estou cansada! Ainda não parei hoje. E vamos lá, então. Logo à tarde vou com a minha cunhada e com o meu marido, passear um bocadinho ao Porto, à Baixa do Porto, e vamos ver se vamos experimentar um sítio novo que há lá. Vamos ver se lanchamos lá num sítio novo. Que eu depois vos mostro, ok? E é isso, gente. Já vos digo, então, alguma coisa. Já vos comunico que agora vou conduzir e tenho que estar bem atenta. E, entretanto, aposto que a câmera vai cair para o lado. Estão a ver? Já se está a mexer. Por isso, até já. Pessoal, acabei agora de chegar a casa e vejam só o estado da situação. Pronto. Esta é a vida real, ok? Pronto. Eu não tenho tempo a fazer a cama quando saio de manhã. Por isso, agora vou arrumar tudo. A seguir, vamos para o Porto e vou arrumar, então, o quarto e dar um jeitinho na casa muito rápido. Que é para quando chegar, no domingo, à tarde, chegar à casa e, tipo, as coisas estarem no sítio para eu me sentir mais em paz. Porque eu fico, tipo, em estresse quando está tudo desarrumado. Estava desejosa por fazer isto. Por fazer este truque. Então, vim agora aqui ao frigorífico. Bem, vou agora comer uma pera, porque está-me a dar assim agora aqui uma fomeca. E eu estava a comer uma pera e saudável, fruta. Só estou aqui a acabar de arrumar a mala e lembrei-me de vos mostrar aqui uma cena. E agora fazer isto só com uma mão. É complicado. Mas vou-vos dar aqui uma dica, então, de uma paleta que me foi enviada pela NYX e eu acho que é uma excelente sugestão para vocês. É esta aqui. É a NYX Ultimate Multi Finish Shadow Palette. Esta aqui é na referência Warm Rust, como vocês estão aqui a ver. As cores são estas. E vejam só, não vos faz lembrar uma outra paleta que saiu recentemente, digamos assim, com estes tons, assim, também muito quentes. A maquilhagem que eu estou a usar hoje nos meus olhos foi feita com esta paleta aqui, ok? Por isso, eu acho que ela relembra, assim, muito aqueles tons, assim, alaranjados, avermelhados, muito quentes, da Naked Heat, que saiu recentemente e é loucura e tudo mais. Só que, pronto, é um bocadinho cara, não é? Não, quer dizer, não é. Eu, pessoalmente, nem acho muito cara. São 12 cores, se não me engano, por 50 euros. E as paletas rendem imenso. Vocês, tipo, quem tem muita maquilhagem sabe bem que as paletas duram uma vida. Só não duram uma vida porque, entretanto, perdem a validade e as sombras começam, obviamente, que deixam de estar tão cremosas, não é? Mas, para quem não tiver, assim, disponibilidade para dar, assim, 50 euros de uma vez por uma paleta, acho que esta aqui, esta NYX Warm Rust, acho que é uma boa opção porque tem estes tons, assim, também muito quentes, estão a ver, assim, muito na onda da Naked Heat. Por isso, acho que é uma boa dica, ok? Se vocês quiserem experimentar este tipo de cores, assim, mais quentes, acho que... É muito fixe para o outono agora. Olá! E a Patrícia! Yey! Opa, Fafi! Já? Para quê? Estás a ver? Ah, já percebi, pela andar atrás disso. Ah, para a Carlota. Pessoal, achei bem piada este... este comedouro em forma de peixe, com os meus gatinhos. Vou levar dois. Um azul claro, um azul escuro e outro azul claro. Vejam só a variedade de cereais. Super fixe. Pessoal, estamos aqui no Cereal Porto Café. Ya. Com o nosso Paulinho Maraliatá. Ya. Um boi de cereais atrás de nós. Ah, loucura. Não. Vimos experimentar, que isto é um sujeito novo. Abriu há pouco tempo e daqui a um bocadinho já vamos mostrar as nossas escolhas e... Que isto mostra já a mochila que eu voltei. Ah, mostra-nos. Fomos à Tiger também e fizemos umas comprinhas. Olhem só o que a Patrícia comprou. A Carlota. Super lindo. Olha como é que ficam os cãezinhos, olhem. Espera aí, assim... Olhem, olhem que lindo. Depois quando descais a cara, tens de mostrar... Não acho que isto tem uma telinha. Tens de mostrar como a Carlota fica. Olha, tem mesmo. Tem uma telinha. E a pessoa... Oh, morri. Tens de burrito na Carlota. E agora de gira, tem assim... Pupis. Pupis, tem os emojis. Tens os emojis. Mas isto... Tem emojis de cocós. Olha, o nome é do lindo. Olha o cãozinho. Está a adorar ter a mochilinha, olha. Olhem só que giro. Amei. Back to school. Olhem só que lindo. Que combinação linda. Cores. Serão? Fruit loops. São buenos? Olha, o teu também está bem da giro. Só da fruta. Só da fruta. Fruit loops. Yay, duh. E do André? É sim, só de chocolates. Hum, que bueno. Bem, isto está lindo. Carlota no back to school. Back to school season. Ai, não me acredito. Olha lá, dar andar. Vem-te a largar nas tuas vizinhas. Ah, linda. Que linda para ir à rua. Está tão competente. Não gostas da tua mochilinha? Anda. Anda. que linda, Carlota. Ai, que linda assim. Ai, morri. Ai, beijinhos. Ai, tantos beijinhos. Tantos beijinhos. Oh, Patricia. Mostra as tuas coisas novas. Tenho muitas coisas novas para mostrar. Então vamos ao quarto da Patricia. Bem-vindo ao meu crib. Oi, MTV Cribs. Oh, some sweet peach. Espera aí, deixa-me focar. Deixa-me um pouco. Ai, cheira muito bem. Estás a sentir o cheiro daí? Já gostas tu? Ai, cheira assim. Ai, que linda. Amor, gostas das tuas coisas favoritas? É esta. É esta. É esta. É esta. É esta. Todas, todas, todas. Nossa, toda esta acho que é diferente. Essa gosto muito. Essa é a minha cara também. Também mais hora amanhã então. Está certo. Ai, igual temos aqui uma naked hit também. Tão linda. Isto é tipo a melhor cena que já existiu. Ai, isso é os problemas que tuas agora, não é? É, estou na Nikkei. Espera aí, espera aí. Faz assim. Ah, já está. É a melhor cena que já existiu. Ah, agora já estou a ver. Amigos. Desculpem. O que é? Crazy. Também depois meus olhos. Crazy. Ai sim, penso muito bem. A Daniela também vai usar. Mais. Depois comprei isto. E este ainda tem um grande. Depois do meu coiso, que é muito bom. Ah, o da Glam Glow Setting Spray. Não é verdade? É muito bom. E mostra o que eu te dei. Ah, eu te gostaria de dizer. Olha o que eu dei à Patricia no aniversário. Um Jeffree Star, uma Beauty Blender, outra Beauty Blender. Uma toda porcalhona. Yeah, yeah. Ai, olhem que lindo. Este é o Sugar Mama. É o que estás a usar hoje? É? Olhem. Uh, gosta dessa cor. É parecido com o Coco. Ok. Muito lindo. É o que ela está a usar nos lados. Era o último que havia na sécula de um lado afora. Um amizinho mirou-se para mim. Olha, não sei se está interessada. Mas hoje chegaram os batons do Uda Beauty. Só temos mesmo este. E eu? Quero. Já. O da Katan. Eu acho que já tenho nudos ou mais, não? Ah, digam lá. É assim, tipo... Yeah. Yeah, yeah, yeah. Pessoal, todos diferentes. Ah não, estes são iguais. Mas também gosto muito deste. São iguais? Quais são iguais? São iguais da mesma marca. Ah, sim, da Kylie. Gosto muito deste. Adoro Dada. Adoro Dada, não é muito bom. Morro com ele. Mas, pá, tenho que admitir que os melhores são estes e este. Mostra lá qual, desculpa. Ah, o da Jeffree Star, a fórmula é melhor e qual? E os da Kylie. E os da Kylie, são os seus favoritos, não é? É assim, se quiserem eu mate mesmo mate, é os da Kylie. E este é mais moisturizing. Mais creamy. É mais creamy. Mas é muito bom, pá. Porra, o gajo em cheio. Digo-lhe já. Boa. Eu até gosto dele, a Daniela, que não gosto nada dele. Eu não gosto muito de Jeffree Star, I'm sorry. Ai, que capinha linda. The places that cats belong. The sink. No. Your shoes. No. The table. No. Your bag. No. This thing. Ah? Your heart. Yes. Oh meu Deus, é o Fafi. É o Fafi, que é gordo. Não é? Super gordo que ele está. E a bonecas. E a Luna. Estás apesar de não parecer a Luna. Pois não, não parece a Luna. Mas é muito lindo. Olha ele ali preso na rede. Oh, tu cute. Olha ele ali sentadinho. Olha nem a parte de trás. Desculpa. Love Pushing, não foi mal. Oh, parece uma gatinha. Parece que vou voltar para o quinto ano. É, não é? Essas coisas são tão cutes, uma pessoa não resiste. Se eu andasse... Sabe o que? Vais de pôr um pi, não vais? Vou. Não faz mal. Ai, ainda tens dentes web-a-brancos? Não tens? Olha, tão boa ainda. Eu também tenho dentes nos dentes. Olha os meus post-its. Gostas? Os teus post-its? Quem deu estes? Fui eu. São tão cutes. Olha. Tenho aqui a password da minha internet. Ok. Então também não chega aí. Donde elas estão a ver. Olha se uma vizinha tua nos vê. Mas é do Tupelink. Mas também, porra, olha. Never mind. Olha que barulice. Ai, adoro. Pronto, para ir para a escolinha. E os caderninhos. Olhem que lindo. Pronto, o puxinho. Os post-its com o coração. Uns stickers. Ai, que lindo. Olha. Uns caderninhos com as florinhas. Olha, a minha lapiseira. É o bebê. E agora diz-me, Patrícia. E a minha caneta. É cor de rosa. Pera, pera. E agora diz-me, Patrícia. Em que ano é que tu andas? No segundo ano da faculdade. No segundo ano da faculdade, gente. Opa, olhem. Pessoal, hoje é domingo, dia de dez. Olá. Estive com a Vera em casa dela, no tocador dela. E nós chegámos, nós tínhamos combinado vir aqui comer à póvoa. Um sushinho, muito bom. Só que chegámos mais cedo. E então, quando chegámos a casa da Vera e do Leandro, eles também estavam prontos. Por isso, já. Vou agora me maquilhar. Exato. Estou filmado sem maquilhar, já não sei se tens problemas. Ai, não, não tenho problema. Não tenho problemas. Não tenho problema, não tenho problema. Vamos então agora assistir à Vera a maquilhar-se em Direto, na página dela, que ela tem lá a página, que eu já vos falei, não é? Por isso, vou-vos deixar o link lá em baixo também, para vocês irem lá a seguir a página dela. Pronto, podes começar as tuas cenas no teu Direto. Deixa-me ver se... Por isso, isto vai ser super giro, vai ser tipo um... Eu vou estar dentro de um Direto da Vera e o meu vlog vai estar a recorrer no teu Direto. Exatamente. Só um bocadinho. Estou a preparar outro pé. O teu pé da Vera. Isto não é nada assim tão profissional como a da Daniela, não é? Oh, pelo amor de Deus. Porque a Daniela, oh, todas as câmaras XPTO, eu e eu, então, a minha bolas e o raios, que aí está a boca. Oh, 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 câmara XPTO. Por acaso, queria ver se arranjava outra câmara. A sério? A minha, as câmaras... Mas o quê? Vais mudar essa? Sim, talvez esta. A sério? Sim. Não sei, ainda não sei. Mas estou a pensar nisso. Já há melhor, se calhar. Ah, há sempre melhor, não é? É porque a câmera não tem muito tempo, só que como eu dou muito uso, ela em pouco tempo fica, estás a ver? Perde um bocado a qualidade, estás a ver? As câmaras daquela ano são muito fixas, mas passado um ano, se usares muito tempo, muito, elas demoram muito depois a focar. Agora, já não tem a qualidade que tinha ao início, vamos a ver. Mas e acontece com esta? E com todas. Já agora, quem está a assistir os meus vlogs, eu uso a Canon M10, que é muito gira, muito bonita e tem o flip screen, estão a ver, dá para virar para vocês. E fala-se muito da G7X, já ouviste falar dessa? Já. Pronto, e muita gente tem a G7X, só que também tem o mesmo problema, eu vou comprá-la, mas passado um ano ou dois ela também já está... E elas começam a desfocar. Desfoca muito, sim, pronto, por isso o problema é mais esse, não é tanta câmera, qualquer câmera que eu compre. Ao início funciona muito bem, mas depois começa a perder a qualidade, estás a ver? Então já acho que a minha está a perder um bocado. Mas ainda está boa, não é? Está fixe. Pois está, está muito gira. Olha, quem me der? Já estamos no vlog da verdade. No vlog não, na red. Vamos entrar. Olha, 3, 2, 1. Olha, olha, 3, 2, 1. E ainda não tem ninguém a ver. Ainda não está? Porque também acabaste agora de entrar. Olha, que giro. E agora vou-vos mostrar. Bem, não liguem a minha câmera de uma telemóvel, não é? Porque isto está lindo. Mas vejam só, Vera Inde está agora em direto. Estão a ver? Que máximo. Um vlog, um direto. Eu no direto da Vera. Olha só os batonzinhos dela. Sim, que é o da outra viagem. Ai, que loucura. Tinha muitos menos. Tinhas, não tinhas? Onde é que compras estes acrílicos aqui tão grande? Este acrílico manda a ir do ebay. Com 5€. 5€ só? Só. Manda-me o link. 5,5€. Manda-me o link já. Tens para ir a olhar. Manda-me o link já. Olha, mas ficou retido na alfândega, demorou para aí 2 meses. Não faz mal. 5€? Aham. Quero. Estás a ver? É de 40. Este é um... É de 40? Quero. Quero 40 batons. Quero na hora, quero jogar. Pronto, muitos pincéis também. Muita tralha e gabetas cheias de coisas também. Olha para isto, é loucura aqui nesta casa. Olá meninas, hoje vou fazer uma maquilhagem. Estou a preparar-me para ir ao sushi com a Daniela. Olhem, ela está a fazer vlog. Eu não vou fazer nada de especial. Vou inventar como eu costumo, porque eu não planeio nada. Isto é o que saí. Olha o gatinho da Vera. É o Black tão lindo. Pequenino. Ei. Ai, que lindo gatinho. É assim que nós pegamos o Fifinho. Olha que giro. Bem, agora estamos aqui na Marginal. E estamos indo em direção ao restaurante sushi aqui da Pobla, que nós costumamos vir sempre, que é o Cove. Não é? Cove. E então pronto, vamos, aquele senhor ficou escandalizado, a vista, passou um senhor aqui ao lado e ficou mesmo a olhar para a câmera, ou é sério, porque eu pareço uma maluca no meio da rua. Agora podes, agora que eu filmei, podes tirar. Diz lá se gostas. Está bom? Deixa eu provar. Está bueno? Hum, bueno. Quantas estrelas dás ao Cove? Quantas estrelas dás a este restaurante? Quantas é que eu posso dar? Podes dar de 1 a 5? 6. 6? Está certo. Está bem bom. Bueno, bueno. Estamos aqui à espera da Vera, que já vem aí. Sou o teu tripé. E eu fui ali buscar o meu gelado favorito, que é este aqui, de morango, da gelateria Mona Lisa, na Pobla, muy bueno. Adoro estes gelados, gente. Sempre que venho cá, comam estes gelados, não é? Estás realmente impressão. Só de morango. Mas é muito, é mesmo muito bom. E tem lá um que é de pastilha elástica azul, mesmo lindo. Tempo ter um sabor a qualquer coisa, não pastilha elástica azul, mas ok. É de pastilha elástica. Chamas pastilha elástica azul, o sabor? Não, só pastilha elástica, mas é azul. Ah, ok. É lindo. Só que na tica. Estou visto alguma coisa boa na loja. Eu não critico, é das críticas construtivas. O do cookies deve ser bom. Tudo fundamentado. Elas são de Ferrero Rocher, de Snickers. E hoje está alguma coisa na loja. Get some nuts! Fui à pelicomética e comprei uma coisa que não vou mostrar, porque a minha amiga vê os meus vídeos e comprei uma coisa para ela, porque ela vai logo perceber que é para ela. Portanto, não vou mostrar, mas uma coisa que comprei para mim. Esta coisinha aqui que a Vera recomendou, não é verdade, Vera? Não tenho nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso? Por que tu me influenciaste? Comprei esta máscara da Novex, que é a plástica reconstrutura anti-age da Novex. E então, pronto, vou experimentar. É uma máscara de reconstrução para o meu cabelo. E deixa-me só aqui. A mim deixa-me o cabelo brilhante e muito macio. Gostas muito? Gosto. Acho que é das Novex, assim, mais fortes. Mais assim, mais consistente. É. E são. Por isso já, vou experimentar esta máscara da Novex e depois logo vos digo o que é que acho. E custou para aí, ela custou para aí quase 10 euros, mas traz um quilo. Portanto, muito bom. Na verdade, agora a Vera vai conduzir o carrinho até casa. Vamos até casa? Vamos até casa que eles já devem estar a jogar. Os meninos deixam-lhes em casa, entretanto. E eles não querem compras. Nós já viemos a todas as lojas possíveis imaginárias aqui na Paua. Bem, pessoal, eu já estou aqui a casa. Já estou aqui com o meu Fafinho. Ei! O meu Fafinho e a minha Luna. Vejam só. Que bonitos os meus gatinhos. Pequeninos. Vejam só. Que coisinhas lindas. Adoro ir de fim de semana, mas adoro também voltar a casa para estes dois meninos mais lindos. E pronto. E agora tenho aqui esta confusão toda. Tenho que arrumar, desfazer as malas. Entretanto, já tirei a maquilhagem. Já estou, tipo, super relaxada, finalmente. Estou aqui no PC. Estão a ver, no meu PC. Eu uso esta bandeja do IKEA. Que eles têm lá sempre, normalmente, em promoção. Está sempre para R$7,99, algo do género. E olhem a minha Luninha, o meu bebezinho. Olhem só. Que bonita. Que fofinha. Ela adora mimo. Adora. Fica doida. Eu uso este tabuleiro para, tipo, estar no computador, assim, na cama. Estão a ver um filme ou assim. Escusa de estar nas minhas pernas. Está, assim, tipo, estabilizado. Um bocadinho mais alto. Então, pronto. Fica aqui a dica. Eu comprei este tabuleiro de pequeno almoço para servir na cama, basicamente, para usar o meu computador. Porque eu raramente estou a um pequeno almoço na cama, não é? Porque, tipo, uma pessoa... Ain't nobody got time for that. Infelizmente. Não é verdade? Se vocês ouvirem barulho de fundo, é porque o André está ali na sala a jogar Destiny. E agora vou aqui ao meu PC. Vou ver aqui... Ver um filme. Eu tenho andado a ver alguns filmes e assim. E um que eu vi recentemente. Que já saiu há um bom tempo. Só que eu ainda não tinha visto. E já devia ter visto há bastante tempo. Porque é assim... Eu lembro-me na altura dele ter sido nomeado para os Oscars. E lembro-me que ganhou um ou dois Oscars. E na altura fiquei super curiosa para ver o filme. Mas depois passou o tempo e pronto. Nunca mais calhou. Mas eu vi o Mystic River e eu amei. Ok? Amei, amei, amei. Eu gosto muito de filmes de drama e assim. Filmes assim mais pesados. Eu gosto. Ok? Eu não gosto nada de comédias. Nem de comédias românticas. Eu gosto assim de filmes meio hardcore, sabem? E... Luna... És tão fofinha! Não és? Cutie? Não és cutie? E então, vi o Mystic River há dois ou três dias. E amei. Por isso, se vocês gostam de drama, vejam o Mystic River. Se ainda não viram. É um filme de 2003. Tem o Sean Penn. Tem o Tim Robbins. E tem o Kevin Bacon. E basicamente é sobre três amigos que passaram por um episódio... um pouco... um pouco não. Passaram por um episódio traumatizante durante a infância. E depois, basicamente, o filme é passado quando eles são adultos. E tipo, as repercussões que esse episódio tem nas suas vidas. E basicamente é sobre também a morte... está relacionado com a morte de uma das filhas... da filha de um deles. Estão a ver. Portanto, envolve... é tipo um thriller. Porque envolve crime. E então, pronto. Fiquei a dica. Mystic River. Muito bom. Também já vi Game of Thrones. Toda a gente já viu Game of Thrones. Obviamente, a nova temporada. Mas que cena é aquela. A sério. Quem é que daí vê Game of Thrones? Quem é que amou esta temporada? Esta temporada, tipo, estava tipo... A sério. Eu não sei. Tipo, quem aguentou? Tipo, eu tive um ou dois ataques cardíacos durante a temporada. A sério. Foi top. Amei. Estou agora também, entretanto, enquanto vou vendo um filme ou outro, estou a rever Breaking Bad, porque eu adoro, amo completamente. E então, pronto. Tenho andado a ver também Breaking Bad. Pronto. E basicamente é isso. E vou-me despedir então, agora, porque realmente já é domingo à noite, já são nove e meia e já não vou fazer nada de especial. Vou mesmo estar, tipo, no relax. E espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Eu sei que tenho estado muito mais ausente, mas tenho estado muito mais presente na minha página do Facebook It's Dorpiel. Vou-vos deixar o link lá em baixo, para vocês seguirem-me por lá e irem vendo os posts, que eu tenho feito mais posts. E basicamente é isto. Um beijo enorme para todos vocês. Muito obrigada por assistirem. E nós vemos no próximo vídeo. Até à próxima. Tchau!